Música Escondi Tua Palavra no meu coração Para não pecar contra a Ti Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim Eu não quero falar, eu não quero ser mais E que o Seu Senhor é Jesus Tua Palavra é Luz, Tua Palavra é Paz Tua Palavra é Vida ao meu coração Pois em meu viver, eu quero compreender Eu quero aceitar em mim o Teu querer Vem me ajudar, meu Deus Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação Ser e Tu vai ser comigo Decidi e quero de hoje em diante Ser sempre Teu Eu não quero falhar, eu não quero jamais E que o Seu Senhor é Jesus Tua Palavra é Luz, Tua Palavra é Paz Tua Palavra é Vida ao meu coração Pois em meu viver, eu quero compreender Eu quero aceitar em mim o Teu querer Vem me ajudar, meu Deus Amém